Uma caminhada ecológica movimentou a região dos bairros Granduquesa e Lagoa Santa em Governador Veladares no fim de semana. A atividade realizada por uma escola teve como objetivo a conscientização da população sobre a importância do meio ambiente. Aí ó, a Alessandra Garcia e o Elton Cunha acompanharam a atividade e trouxeram a reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Antes de sair para a rua, os alunos se concentraram na quadra da escola para conhecer mais sobre os animais. Alguns empalhados, como o jacaré do papo amarelo, capivara, gato do mato, fizeram a alegria e a curiosidade das crianças. Eu gostei desse aqui, olha. Qual bicho que é esse? Já sabe? Não, eu não sei. Esse é um gato do mato. Nossa! Você já ouviu e tinha ouvido falar em gato do mato? Não. Eu tenho gato em casa, gato normal. Quase dois quilômetros de conscientização que ecoaram uma mensagem necessária e que atualmente é questão de sobrevivência humana. Vem o ambiente! Vem o ambiente! Vem o ambiente! A caminhada ecológica da escola estadual Professor Paulo Freire percorreu algumas ruas do bairro Granduquesa até chegar à orla da lagoa do bairro Lagoa Santa. 400 pessoas, entre alunos, funcionários e pais dos estudantes, participaram da ação que integra a Semana do Meio Ambiente em Governador Valadares. Aqui é uma comunicação de um projeto que nós desenvolvemos na escola. Tem o PROGEA, que é o Programa de Educação Ambiental, um programa que a gente faz em parceria com as escolas. Os alunos nos propuseram uma ação ambiental e, coincidentemente, essa ação veio a culminar na Semana Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização, mobilização dos moradores, dos pais, dos profissionais da escola para juntarmos para defender essa causa ambiental. Os alunos não ficaram só na parte da conscientização, mas colocaram a mão na massa. Olha aí o esquadrão da limpeza, todo animado. Com sacos de lixo e um coletor artesanal, retiravam lixos jogados no chão. A rua está alagada, elas mesmas jogam lixo para cair nos bueiros, entupiar as ruas, não poder dar enchente, essas coisas assim. Então, o certo é fazer o quê? É jogar o lixo na bicheira ou reciclar o lixo que você tem em casa, como lixo seco, garrafa, pet, essas coisas assim. A diretora da escola explicou que desde o início das ações do programa ambiental na instituição, há dois meses, houve mudanças no comportamento dos alunos. Iniciativas como essas mostram a importância e os frutos do trabalho em parceria com toda a comunidade. É um projeto que nós estamos desenvolvendo com todos os alunos da escola, desde anos iniciais, que é o público que a nossa escola atende, até ensino médio. Então, no decorrer da semana, foram trabalhadas várias ações com o intuito de preservação e conscientização em relação ao meio ambiente, a questão da sustentabilidade, que nós acreditamos na mudança de hábito deles, tanto em todos os locais que eles ocupam, desde casa, a mudança de postura na escola. E nós já temos percebido esses resultados, ou seja, é uma ação que não será apenas nesse momento, mas que ela seja a longo prazo. Na Orla da Lagoa, mudas de árvores foram distribuídas para quem estava no local. Ações como essa daqui são muito parecidas com essa mudinha aqui, precisam de ser plantadas para que num futuro muito próximo dê vários frutos. Eu não quero que seja só construção, quero mais árvores e mais rios. E viva a ecologia, viva o meio ambiente. Parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa. A turma da escola Paulo Freire, é isso?